Está mais escuro ainda? Calma aqui Che, mano! Aqui entra um beijo Tem que ser água, Chico Não é... Então vá deixar o bico aqui Ah, não Tem que ser água, Atari Tem água Não é Não é Não é Vocês não lembram que eu, Caralho É, é isso aí, está comigo Não é mais... Não é mais... Está quieto, Atari Caga ao vivo Vai tentar subir Está a pensar duas vezes Quem? Este aqui? Tiago Olha, ele agarra-se com mais força do que sei lá o quê O quê? Tu? Eu disse que ia à frente e não foi Eu disse que ia à frente e não foi Eu vou chegar atrás, Caralho! Não tenho a culpa! Como me finaste? Opa, eu tenho a culpa Eu quero chegar lá até lá abaixo e aquilo tinha água Eu que subiu e eu visse a água Eu tenho água, meu! Senhoras e senhores Eu vim a peita do Tiago Não tenho a culpa Não tenho a culpa Faz o caralho, faz palmeira, vês na boca Não tem que ter a mão, é? Deixa em casa Toma, me finaste? Tiago, a sua varanda? Ou quer dizer, metade da varanda Vá lá, gente, o que é que se me aqui? Está quieto Danificou o chão Eu vou me montar a andar por a mão Não ganho nada Não é exatamente descer as escadas como ele estava a descer Aqui, é pontinho? Sim Eu vou... Vai lá Conversa ranida Eu só posso ver Tenho um ordenado para receber Eu estou desvido? Eu devido mesmo que tu tenhas desvido já aquilo É por isso que aquilo estava a banar por tudo que é lado É por isso que aquilo estava a banar por tudo que é lado Estava numa para o primeiro semifar, olha É? Não, se eu começar a fingir Cadê? Um gajo tem que fumar uma, não é? É hora, né? Muito fungo para a caralho, o gajo não descoce Só malucos É uma questão de descozeres, estou a tiago É que é mesmo só malucos Este foi com uma caralho, já partiu-te aqui uma duas vezes Ah, é por isso que ela está-te a filmar Fai-lhes de caralho Tiago vai descer Inha não caiu, é milagre Deve ser o dia santo Foi um engano da bubadeira Tchiii Aquelas escadas vai dar água, Inha Tu és bem da teimoso, meu Estamos a ver a novela ao vivo Estive lá em baixo Estão desce lá em baixo Estive lá em baixo Estão ali comigo Eu não deixo, cara Quando tu metes os pés lá em baixo eu deixo Lá vai subir Aí ia com caralho, já nem tem força Fala lá, pode gravar que isto agora é muito cego Então por isso mesmo, tem que ficar para a história O Joás que não vai subir, acho que a escada vai partir já Otário, pesa o dobro de milho cabrão Tu pesas que? Dez ou peso vinte, pronto Dez em cada perna Hahahaha Inha vai a meio Já nem se vê ninguém, fugiram O Lisandro aqui a descansar Eu estou ao contrário O Lisandro está num espaço Pronto, já voltou a terra Não dê isso, Otário, quer água? Tiago, se está afogado ou fica a tua xbox É água! Isso, escutei mais um bocado que o filme está a focar Vai ser muita audiência aqui Vou mandar uma perna, espera aí Hehehehe O Lisandro, manda! Vai se atando na cabeça do jogo Vai para o Jax, tu! Incrível Manda lá Manda? Vai, Manda Vai, Manda Está quieto agora Manda! Vai Manda agora Manda agora Manda 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 Teste paraquedas Abes a boquens como O caralho Manda ali o ala afora Isto era para dizer Era para ser escrito Tu mais pesadas Aí, mas aí há plantaria Eu também divido Aí, há seis Ele divido, o caralho Eu não posso duvidar que eu sou o cameraman Prontos Não me pagam para isso Caralho! É menos um! Cá, aí! Amanda-te! Famoso já desceu Famoso sou eu Um homem que fuma mais, menos de um minuto Fuma dois minutos A príncipe tem a barriga A barriga é da cerveja E do vinho É de praticar exercício Coisa que vocês cada vez não praticam Aquilo não cai, Thiago Estava lá! Não tem nada, tenho medo de cair Homem que tem medo de cair Isto é uma das primeiras escadas Ah, o cameraman não pode subir Já A câmera é muito pesada Pronto, desce para subir Não acredito Tiago, Tiago É o senão É o senão O Tiago vai morrer hoje O Tiago vai morrer hoje O Tiago vai morrer hoje Ele não vai fazer aquilo Ele não vai Não, não, vira, vira Canta, veja como isso não cai, caralho Canta, já nada É vinho para os cornos Canta, já nada Está a ver como isso não cai, caralho Agora o gajo de Patxia vai morrer Agora o gajo de Patxia vai morrer Estás bem? Acho que eu acho que caiu naquela cena É menos um Se ele se vê a gaiola de fora GANDA, Tiago Amanda-te Amanda-te faz menos estragos Vai estragar as escadas Do parkour ou estúpido Está a morrer Não está nada, canta Tiago É o senão É o senão É o Neves Alô Neves Canta Tiago Neves Está gravado Homem do Iron Maven Olha ali Olha como ela vai fazer É impossível Não não, o Elisandro vai fugir Não, o que que o senhor ali vocês anda a fazer? Vai lá ele mandou-me uma cara Não é me rixa Não vai, vamos fugir com a bicicleta Assume a bicicleta a bike Mas na sua na escuta Aí está, Elisandro aumenta o erro É um ninja Elisandro é o perfeito ninja Olha! Aquele cabelinho. Recalde o grelo. Foda-se. Foda-se, Tiago. Um abraço. Ai, olha o amoroso. É vista ou não é? É vista lá de cima. É, é. Que lavada grande. E é, ficas a ver prima-se senas a roda, mas ficasse lá 2 minutos. Não fica a ver senas a roda. Apresente-me, malucos. Assustei-o aí. Não, fiquei a ver senas para a roda, vertigino. Ah, mas tu és um vertiginooso. Então vai lá com o teu móvel se lhe maca-a para baixo. Um bamboso. Não, mas já estou... Foda-se, já me caga lá em cima, aquela merda... Pô, já te cagaste, pois. É um cheirinho a merda. Foda-se, mas aí vais lá acima o panelete. A câmera é muito pesada, pá. Foda-se, é bem pesado, pá. E agora a gente desceu as escadas, onde está? Mas agora vais estar à frente, caralho? Não, vou nada. Olha, não o quê? Eu estou a sofrer lá acima e ninguém foi lá acima. Olha lá acima. Foi ao céu e veio. E agora deu para ver que ele estava mentindo a outra vez porque ele já não se viu. É uma placa de cimento. Aquilo é uma placa de cimento, não é uma placa de cimento? Não está tudo cheio de cimento? Não. Tem cimento, tem uma abertura, tem um quadrado, tem mais escadas e desce lá para o fundo.